E que é a voz do Fashion Week? Tudo bem? Ih, como você é animado! Olha a mulher que é, menina! No clima, de noite a fora! Tudo bem, mulher? Você tá falando de um programa de moda. Como é que é o teu guarda? Aliás, nós falávamos há uns anos atrás, tu nem minissaia usava, de lá pra cá mudou muito, não é? Não, naquela época eu usava, hoje em dia eu não usava. Na semana barra shopping de estilo, tu já desistiu da minissaia? É, não uso, não. Mas assim, eu tenho 47 anos, vou fazer 48, vamos deixar para as menininhas, né, minissaia. Eu uso às vezes minissaia, mas tem sempre uma meia ou uma legging por baixo, né? A minha filha roubou todas as minhas. O que eu vejo nos créditos do programa é que você prestigia muito a moda do Supes, por isso você tá aqui. É, tô vestindo o Supes, mas essa é uma peça que só eu tenho, tá? Porque acaba o desfile, ele separa para mim. E é um grande amigo, não é só por ele me vestir, porque tudo começou no Mercado Mundo Mix, que eu fazia ele também há muitos anos atrás. E aí ele me deu um vestido para eu usar no meu Natal e acabou depois me dando um para eu usar no meu Réveillon e assim foi. Acabou me mandando a coleção toda sempre. E, cara, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque normalmente eu não posso vir porque eu tô trabalhando, né? E eu morava também no Rio, era confuso. Então, ontem eu vi assistir Vidibula, que também me veste, eu adoro todo mundo a Vidibula. É os mineiros da tua vida. É, da minha vida. E tem também a moça dos sapatos. Ai, meu Deus, ela vai me matar, porque a minha cara ia não lembrar. Mas ela me manda também todos os sapatos, eu adoro, que eu uso lá no programa. Monique, a gente vê que você faz aquele programa, assim, muito feliz. Você tá bem feliz com a sua vida profissional? Tô, mas às vezes, quer dizer, não agora, porque eu acabei de voltar de férias. Férias é maravilhoso, né? Mas, assim, às vezes eu tô muito estressada e às vezes eu tô, assim, pouco... Tem um programa diário, é isso? É, poucos minutos antes eu tô chorando, mas é que nem palhaço, sabe? Você tem que vir e fazer as outras pessoas rirem. E é isso que eu faço. Há pouco tempo a gente entrevistava a Hebe e eu perguntei alguns nomes que poderiam substituir, que ela imaginaria e ela falou o teu nome. Cara, que bom, acho que ela gosta muito de mim, eu adoro a Hebe. Inclusive, eu tô com saudade de você, me chama porque eu vou no programa, eles deixam, tá? Monique, pra gente concluir, cuidados que tu tem pra manter a tua forma física, que tu tá sempre bem contigo. É coisa pampa, não pensem que é fácil, cara. Os pobres falam assim, ah, ela é assim bonitona porque ela é rica. Aham, cumpade, sabe quem quer comer só alface? Eu acabei de sair de casa, comi um monte de alface, aí eu disfarço com uma outra alface, não é? Então eu com muita alface, rúcula, não é? E malho todos os dias. Às vezes sem vontade mesmo, mas você tem que ir lá, malhar. Aqui, 47, bicho, né? Você tem que cuidar porque senão despenca. Mas tem coisas que não melhoram, só pioram. E o coração, tá bem? Tô casada, né? Há dois anos eu moro com uma pessoa, mas casei de verdade em julho. Olha que bacia. Na igreja, quer dizer, com o meu pastor, foi ótimo. E cantinho pro pessoal do Sul que te assiste? Cara, adoro aí, adoro o friozinho de vocês, mas a Rede DV não me dá a chance de viajar. Mas qualquer dia desse eu vou aí, tá? Obrigada, bonita. Beijo.